A F-5 Alpha foi testada em combate no Vietnã, no programa Sports Team. O F-5 Eco é extremamente manobrável e rápido, continuindo-se com um excelente avião para combates aéreos. A força aérea brasileira cumpriu em 2013 a modernização de suas 46 aeronaves, F-5 Eco e Fox, que passaram para o padrão F-5 Eco e Fox Mike. O motor e o selma dos aviões permaneceram os mesmos, mas a sua aviônica, H-U-T, radar e painel de controle foram extremamente modificadas.